Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo da Sulimpo. Nesse vídeo eu vou estar mostrando como fazer um tapete de banheiro borrachado. Aqui a tampa do vaso e o tapetinho. Para fazer esse tapete a gente utilizando uma impressão no tamanho A2, uma Plotter T3170 que a gente fez aqui na loja, para o tamanho ficar certinho, porque o A3 não perde. A gente vai proteger a base dela aqui, porque como o desenho ficou maior, vai testar o tapete e vai colocar a impressão em cima. Ela já está regulada com 200 graus, 30 segundos. É só baixar. 30 segundos, 200 graus, fica perfeito. Aqui a tampa do vaso sanitário. A gente vai fazer o tapete. Impressão também feita no tamanho A2, para sair certinho na impressão, não falha nada. Então é isso pessoal, espero que tenham gostado do vídeo. Se você gostou, deixe o like e se inscreve no nosso canal. Um abraço a todos e até o próximo vídeo.